Arrasta a sandália e morena Arrasta a sandália e morena Arrasta a sandália aí todo dia Que eu mando ver outra lá da Bahia Arrasta a sandália aí todo dia Que eu mando ver outra lá da Bahia Arrasta a sandália, arrasta Arrasta a sandália aí morena 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 Vou te dar uma sandália bonita De veludo enfeitada de fita Vou te dar uma sandália bonita De veludo enfeitada de fita Arrasta a sandália, arrasta Arrasta a sandália e morena 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 Amém. 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 Amém.